Olá, meu nome é Cíntia, secretária da Administração da Prefeitura Municipal de Manhoaçu. Hoje eu vim aqui falar da economia que nós fizemos no valor de R$ 135 mil em compra de peças no período de quatro meses de gestão. Acolhemos a proposta de gestão de frotas através de uma plataforma que assim nos garante os princípios da licitação, da impessoalidade, da celeridade, da eficiência. Nós tínhamos antes nessa plataforma apenas quatro fornecedores e agora nós ampliamos isso em dez vezes para que assim nós não ficássemos refém das propostas de preços que eram aderidas através da plataforma. Nós conseguimos economizar em apenas quatro meses R$ 135 mil em compras de peças e a nossa projeção é que possamos alcançar até meio milhão de reais num prazo de um ano. Se for economizado nesse curto período de tempo, nós reinvestimos toda a economia nas nossas máquinas que estavam totalmente sucateadas. De sete máquinas, nós já conseguimos colocar cinco máquinas em perfeito estado de uso. Se eu não vendia para a prefeitura anteriormente, hoje me possibilita fazer vendas para a prefeitura. Então há uma competitividade nisso aí. Eu acho que a prefeitura com isso consegue comprar até mais barato do que anteriormente. E há uma transparência muito grande com isso aí. Melhorou muito o meu comércio com relação à prefeitura. Porque a gente é tradicional aqui de Manhã Sul, há 46 anos a empresa nossa, conforme falei. E eu vejo que hoje a prefeitura não comprava nada. E hoje uma frota grande é a prefeitura por aí rodando. E a gente, uma empresa daqui, não poder atender é muito ruim. Então hoje a gente tem essa possibilidade desse atendimento. Antes a gente tinha um receio em trabalhar para o município por muitas coisas. Hoje, pela seriedade que está sendo executada as cotações, a gente fica mais tranquilo. Com a transparência, a gente fica mais tranquilo em prestar serviço para o município. Com a seriedade das pessoas que estão conduzindo as cotações, fica mais tranquilo de trabalhar. A gente trabalha sem preocupação. Olha, eu, tipo assim, particularmente eu vejo que é uma coisa muito séria. É uma coisa, tipo assim, de confiança. E quando trazem um carro para cá, eles pedem, tipo assim, tudo certinho. Peças, peças para tirar fora das peças que chegou, peças velhas. Leia pela confiança.